Ah, uou! Este não é o jeito certo de alguém crescer Mas ele matou meu pai, o que posso fazer? Por isso o Askerled, não use mais Até o dia que seu sangue em mim acaba a conhecer! Salve, salve, manos! Dibs mais uma vez, trazendo mais um react pra vocês E hoje com Com som de Tigiri Ryoma Sim, a própria velocidade O som de TK Raps, o som de Blue Lock TK Raps também pegou e fez o que? Deu o braço a torcer, confesso Que acho que Kunigami Barou Combinariam muito mais Com o timbre vocal de TK Raps Tá Mas Se ele quis trazer o Tigiri É com ele mesmo, então vamos lá Deixa o like aí, se inscreve no canal Me segue no Instagram, RobedibsOficial E primeiro link na descrição Que é o meu mais recente som Que é o som do Torfin de Vinland Saga, tá? Cola lá, cola lá, vamos bater 3K naquela parada Obrigado demais, mano, vocês são foda, valeu? 3, 2, 1 Bem, eu desculpe, gostei Bem suave, mano, gostei Bem suave, mano, gostei Oh, realmente? Oh O cara meteu, escreveu O cara descreveu O cara descreveu a porra do bagulho Do tratamento no resto Então me diga, Zag Porque você me lembra De todo o meu passado Me faça a minha essência Corrindo atrás da bola Com esse brilho no olhar Acreditando em si mesmo Com a vontade de jogar Não para, não para Se torna presente Do que tanto eu ter um medo Rebubindo novamente A vontade me queima Chamar reacende Zag nunca mais peça Pra que eu saia da frente Eu já não ligo mais Se for quebrar, então quebra Só quero que a Adriana Boa, gostei Gostei desse verso Não me ligo mais Se for quebrar, então quebra Tipo, nessa parte Dita bem esse momento Que se foda Se for pra quebrar, quebra Eita, essa boneca da Paquita Ninguém ganha da Paquita Gostei desse estético aí no final Bem pop, é, pop, pop arte Maneiro, maneiro Você sabe dizer Qual o melhor cassino do mundo? Sério mesmo? Ele fez uma música de Caralho, ele fez uma música De dois minutos e meio E um minuto do bagulho É, 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 é É Um minuto do bagulho é É publi Ah, mano Aí é mal, hein TK, porra Realmente, ó Gostei da música Achei maneiro Achei maneiro Gostei da parte que Não me importo mais Se for quebrar, então quebra Achei do caralho essa parte Realmente Contou muito bem a história Mas, mano Um minuto de publi No vídeo de três minutos e meio, cara Pô, aí é foda Aí é foda Aí é foda, tá Mas, enfim Faz uma musiquinha um pouco maior Aí, pelo menos A gente tem um trem De alegria Caralho, parece eu transando Brincadeira Tô brincando Mas, enfim, mano Gostei Achei maneiro Entrou e entrou bem Na vibe do Blue Lock Espero em breve Ter um som Bom também De Blue Lock No meu canal Lá no de Boveira Então, fique ligado Lá do próximo som Que vai ser bom Vai ser muito bom Vai ser bem legal Você vai gostar Tá E acho que não tem muito mais O que fazer, cara Eu curti Esse É que ele não foi O tempo todo Gritado Agressivo Assim Porque Até porque A história do Tigre Não pede Não combina Não encaixa E Gostei mesmo Gostei de verdade Maneiro Parabéns Espero que Espero que O TK Taqueiro Felícia VG Sabe E Até mesmo VMZ E tal Que são os caras Grandes Das antigas Que Demoram muito A aparecer TK Tá aparecido Até mais E tal Que eles se atualizem Tá ligado Pra que eles Não sejam esquecidos E Consigam deixar Sua marca Continuar deixando Sua marca Na cena Isso é muito importante Tá bom? Se você gostou Então Deixa o like Se inscreve no canal Me segue no Instagram E clica no primeiro link Na descrição Pra Conferir o meu último som Que é esse Que teve uma palhinha No começo Que é o som do Tófim De Viland Saga O nome do som é Vingança Certo? Muito obrigado Então, mano Vocês são foda Valeu mesmo Tamo junto E eu Fui!